Olá, o presidente Michel Temer participou em Buenos Aires, na Argentina, da abertura da reunião ministerial da OMC, Organização Mundial do Comércio. Depois de discursar no evento e se reunir com líderes dos países membros do Mercosul, Temer conversou com jornalistas. O presidente destacou o avanço nas negociações para um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia e reafirmou a expectativa do governo de que o Congresso vote ainda este ano a reforma da Previdência. Veja como foi. Duas questões foram tratadas no dia de hoje. Um, muito rapidamente, do Mercosul. Os nossos ministros Aluísio Nunes e o nosso ministro Marcos Pereira estão tratando já desde ontem e continuarão até quarta-feira, tratando a questão do acordo do Mercosul e União Europeia, que avançou muitíssimo. Vocês sabem que essa tentativa de fazer o acordo data de mais de 20 anos e avançou, volto a dizer, muito nesses últimos dias. É muito provável que até o dia 21, quando tivermos a reunião do Mercosul no Brasil, nós possamos dar mais um passo, pelo menos uma espécie de acordo político no dia 21. Se não concluímos no dia 21, seguramente vamos concluir em seguida. Agora, no tocante à reunião da Organização Mundial do Comércio, todos coincidiram, todos os chefes de Estado e de governo, coincidiram na ideia do multilateralismo, abaixo o protecionismo, etc. Tudo isso foi muito bem estruturado numa reunião muito feliz organizada aqui na Argentina. O que vai ser anunciado nesse acordo? Olha, aqui neste momento não quero anunciar nada porque não se fechou nenhum acordo. Nós temos alguns pontos a serem mencionados, a questão da agricultura, a questão automotiva, que estão sendo solucionados. Eu acho que em brevíssimo tempo nós vamos solucionar essas matérias. Não, não me pareceu, não. As negociações vão no ritmo normal. Eu disse que elas datam de mais de 20 anos e olha, o avanço foi significativo. Um ou outro ponto deverá ser solucionado. Se até quarta-feira os nossos ministros ficarão aqui conversando com os representantes da União Europeia e os demais ministros, quem sabe até quarta-feira consegue superar essas questões. E para não dizer que não falei de flores, eu quero dizer que a reforma da Previdência vai muito bem, não é? Eu acho que nós, o presidente Rodrigo Maia, resolveu começar a discussão na quarta-feira, seguirá naturalmente até segunda e terça-feira. Quem sabe na terça-feira nós conseguimos fechar. Primeiro, segundo ponto. Segundo ponto. Fecharam questão já o PMDB, o PTB, o PPS. Hoje falei com os presidentes, hoje pela manhã, com o presidente do PP, presidente do PSD, agora falei com o presidente do PRB e estão todos entusiasmados para o eventual fechamento da questão. Então, eu suponho que talvez seja possível, mas se não for, nós vamos encerrar a discussão ainda neste ano e esta matéria da Previdência não vai parar. Se não for neste ano, será no início do ano. Não existe a probabilidade de terminar uma discussão e não votar nenhum turno neste ano? Eu acho que dá, vai ser possível votar. Nós todos estamos entusiasmados com a possibilidade, até por uma razão singela, mais do que nunca, está sendo esclarecido o tamanho exato da Previdência Social. Imagine que agora eu passei para chegar ao aeroporto e está dito, tem uma placa lá dizendo, Temer quer que você trabalhe até morrer. É falso, é mentiroso. Eu sou obrigado a dizer isso, porque vocês sabem, eu repito aos nossos telespectadores e ouvintes, que na verdade hoje as pessoas se aposentam com 55 anos homem, 53 anos mulher. Ninguém morreu até essa data. E evidentemente para chegar aos 65 anos, 63 anos mulheres, vai levar 20 anos, porque também ninguém morre antes desse período. Presidente, esse acordo do Mertossu, como é que melhora a Secretaria de Governo? Continua, 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 olha, continua da mesma maneira. O Embaçaí fez um belíssimo trabalho durante um bom período e agora o Marum, quando assumir, igualmente fará um bom trabalho. Muito obrigado a vocês.